Música Revelações divinas do Acendedor dos Sete Candeeiros Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra Tudo será teu amigo Quando todo o universo se tornar teu amigo Coisa alguma do universo poderá causar-te dano Se és ferido por algo ou se és atingido por micróbios Ou por espíritos baixos É prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra Reflexiona e reconcilia-te Esta é a razão por que te ensinei, outrora Que era necessário te reconciliares com teus irmãos Antes de trazeres oferenda ao altar Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais Mesmo que agradeças a Deus Se não consegues, porém, agradecer a teus pais Não estás em conformidade com a vontade de Deus Reconciliar-se com todas as coisas do universo Significa agradecer a todas as coisas do universo A reconciliação verdadeira A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância Não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra Não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo Mesmo que Deus queira te auxiliar As vibrações mentais de discórdia Não te permitem captar as ondas da salvação de Deus Agradeça a pátria Agradeça a teu pai e a tua mãe Agradeça a teu marido ou a tua mulher Agradeça a teus filhos Agradeça a teus criados Agradeça a todas as pessoas Agradeça a todas as coisas do céu e da terra Somente dentro desse sentimento de gratidão Somente dentro desse sentimento de gratidão É que poderás ver-me E receber a minha salvação Como sou o todo de tudo Estarei somente dentro daquele que estiver Reconciliado com todas as coisas do céu e da terra Não sou presença que possa ser vista aqui ou acolá Por isso não me incorporo em médios Não penses que, chamando por Deus através de um médium Deus possa se revelar Se queres chamar-me Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra E chama por mim Porque sou amor Ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra Aí então me revelarei É chegada a hora Agora todos os doentes podem se levantar É chegada a hora em que a doença já não existe para ti Há dois mil anos Cristo curou doentes que se achavam à distância Com apenas estas palavras Seja-te feito conforme tua fé E é chegada a hora de esta verdade ser revelada à humanidade toda Volte os olhos para os fatos nos quais doentes Mesmo à distância Se curam com a simples leitura das escrituras Seishonoye Reconhecimento da verdade Surge agora a Seishonoye Perante a humanidade Como sete candeeiros Que profetiza o apocalipse Aquele que recebe a luz da verdade Através destes candeeiros Aniquila os três males Pecado, doença e morte Que tem torturado a humanidade Desde a sua expulsão do jardim do Éden Citada no Gênesis Quando se aproxima a luz Desaparecem as trevas Quando se aproxima a verdade Extinguem-se as ilusões Extintas as ilusões Desaparecem seus frutos Pecado, doença e morte Recebe minha luz sem duvidar Sou aquele que acende a luz Nos sete candeeiros Locução Anderson Motreanjo A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri